O descaso do poder público com a nossa principal praça de esportes e olha, tá complicado hein, na tela do Esporte Guará, veja. Estádio Inhozinho Santos, um dos templos do futebol maranhense. E aí é o seguinte, secretário Júlio França nem respondeu o Motoclube, nem respondeu o Motoclube. Ninguém inventa roda não, isso já aconteceu no Botafogo, já aconteceu em outros lugares. O próprio Maracanã, Flamengo e Fluminense.